A cabeça! Olha os cacocando lá, os pipãozão, viradão, lá em cima. Olha o lapisão aí, da hora, hein? A cara da lenda, a gente vai... Cadê a linha? Cadê a linha? Olha o carro, olha o carro, olha o carro! Tem uma trevada? Cortou o peixão ainda! Cortou o outro! Nossa, só deixou o rosto de ligar! Olha o do Diego vermelhinho ali, olha! Vamos ver, se eu tremei um pouquinho, não liga não pessoal, é emoção! Boa, Diego! Olha o outro aí, olha o outro aí, olha! Oxi, não apareceu não? É o grandão, é o grandão! Nossa, só o grandão lá, pessoal! Olha, eu estou meurrando na mão aqui, mano! Subi um, subi dois de uma vez, aí a linha do maluco caiu na minha e eu pulo também! Olha a linha na minha e eu pulo também! Olha a linha? Olha a linha! Achei, achei, achei! Achei, achei! Vai, Diego! Tá demanhando muito, velho! Vai! 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 Ah! Ah! É, apagar, tem uns cacucando uns grandão, mano! Não sei se nem dá pra ver o mandado, ó! Cheião, mano! Muito pipão! Grandão mandado! Aí, mandaram aí, mandaram aí, ó! Vai, 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 vai! Nossa, essa linha, mano! Quanto tá ali, ladão? Calma aí, eu já volto aí! Calma aí, eu já volto aí! Calma aí, mano! 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 Obrigado. Obrigado. Vou mostrar esse caizu. Vou mostrar esse caizu. Ei, caralho, porra essa aí, mano. Amigo, amigo. Do seu lado está faltando linha na loja, porque o cara não está aqui no vinho, não. Oxe, caralho. Ele mora no Tungaíbe, ele mora para o seu lado lá, filho. Ele não está pelando de você, não? Amigo, pai. Eu moro na Vila Verde. Eu moro na Vila Verde. Não entendi, foi nada. Vocês estão lá só entre vocês aqui? É mais perto chegar na casa dele do que na minha. Caramba. Eu acho que é, não é não? Olha, Caleb, te pegando, te pegando, Caleb. Fechou. Você era um mentiroso, olha lá. Olha, agora não me matou, me matou. Pegou. Saiu, mano. Batei, batei. Oh, caralho, pega aqui a companhia aqui. Olha aí dela. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Eita, esses rasgados é perigo, hein? E aí, e aí, e aí, galera. Nem me falou, velho. Olha o pipinho em cima, olha o pipinho em cima. É andado! Veste, veste, veste. Puxa, 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 puxa. Ele largou, mano. Nossa, encerra ele, mano. Depois que eu puxei, ele cortou. Depois já tinha demorado uma ocota, mano. É pra você puxar na serrada, mano. Eu perdi, cala a boca. Eu vou tomar no Hello For Me.